Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando aí, né, da separação da Sabrina Sato e do Duda Nagli, que há duas horas atrás, aí a Sabrina postou um comunicado nas redes sociais, mas o que tá dando que falar, gente, é o comunicado do Duda Nagli, né, do noivo da Sabrina, né? Olha só o que a Sabrina disse nas redes sociais sobre o término desse casamento. Bom, dando minha opinião logo de cara aqui, eu sempre achei que o casamento deles não ia bem há muito tempo atrás, só não diziam e não vinham com o comunicado, né? E agora a Sabrina Sato veio com esse comunicado. Olha só o que ela disse. Eu gostaria que durasse pra sempre, mas o pra sempre é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da maior maneira possível, linda, que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu nossa Zoe, o nosso maior presente, que poderíamos receber a pessoa mais importante das nossas vidas, diz a Sabrina. O nosso desejo de educá-la da melhor maneira e nos manter parceiros e amigos, disse ela. É um comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos no amor e no cuidado com a filha. Aí ela agradece a todo mundo pelo carinho, né? Pelas palavras de carinho nas redes sociais. Mas nesse momento nós queremos protegê-la e vocês podem nos ajudar a proteger a Zoe, né? Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa causar inimizade e divisão. Duda e eu faremos tudo da melhor maneira possível. O amor e a compreensão e o amor pela Zoe sempre vai prevalecer de zela. E agora, gente, falando aí do comunicado do Duda, né? Que tá dando o que falar nas redes sociais. É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Eles nunca se casaram, né, gente? Eles eram noivos realmente. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Tá dando o que falar aí, gente? Ele dizer que Sabrina e ele temos outros valores de casamento e de núcleo familiar. É isso que tá pegando ali. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação de Zoe e com amizade. Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continue torcendo pela nossa filha. Não pretendo mais falar sobre esse assunto. Um bom tempo. Agradeço a todos pela compreensão. Obrigada. E ali depois ele manda todo mundo rezar um Pai Nosso. Então as pessoas estão dizendo assim, será que os valores cristãos que ele tem é diferente da Sabrina? Será que ele tá falando ali que ela tem valores diferentes dele? Que valor é esse que ele tem maior do que? Que valores são esses que ele tem mais do que ela? Então é isso que tá pegando. Ele dizendo que os valores dela são diferentes dos dele. Ali até do núcleo familiar. Mas eu acho que ele quis dizer aí assim, gente. Olha, os valores não precisam ser diferentes. É assim, no âmbito familiar. Mas que divergem, divergem o dela do meu. Eu acho que foi somente isso. E as pessoas estão dizendo que ele tá menosprezando aí a Sabrina. Tá aí, gente. Mais um relacionamento aí de famosos que terminou. O da vez Sabrina Sato e Duda Nagli, né? E aí, o que a gente fala no momento desse, né? Que é melhor, assim, eu acho, na minha opinião, se separar do que viver, assim, uma vida onde não há mais amor, assim, entre homem e mulher, né? Amizade, carinho, sempre vai haver, porque eles têm uma filha que é a Zoe. O que vocês acham, gente, dessa separação? Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho